Desde o primeiro dia em que conheci você O amor tomou com toda a minha vida És a brinda mais bonita que eu recebi Por isso eu vou cuidar de ti com todo o amor Tu és o amor Morda minha vida, isto que me ilumina Tu és o amor Morda minha vida, isto que me ilumina Ai meu amor, vou te cuidar Eu vou te amar Ai meu amor Vou te cuidar Eu vou te amar Contigo do meu lado isso não foi Não guardo teu amor pra depois Sei que às vezes tenho errado mas assim doi Deu carinho e maturidade pra esse vooio Faz favor Baby, sem rancor Podemos discutir, tamo os dois Nessa vida para sempre nos silencios Ai meu amor Vou te cuidar Eu vou te cuidar Eu vou te cuidar Eu vou te amar Tu és o amor Yeah, yeah Morda minha vida, isto que me ilumina Ai meu amor Vou te cuidar Eu vou te amar Ai meu amor Vou te cuidar Eu vou te amar Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL